Vai esperar Deixa eu ver se tem mais alguém que eu lembro Acho que não, né? Godenot Ah, eu conheci o jogo, Godenot O Godenot jogou quase no peta Oi? É, jogou bem no comecinho, agora parou É, joga... Parou de vez Ele voltou a jogar, tipo Voltou a jogar um pouquinho Tipo, fez uns 3 vídeos E depois parou de novo Sim É Hellember Crem deus, pai Eu vi ele na live, aqui na Twitch Eu tô na casa da Bruna Nem sei onde é que eu tô Eu tô na casa daqui Eu tô perto do meio Mais de enfeite, dá pra subir Ele tá largado Que delícia Eita Meu Deus Pra que que eu subi aqui? É que eu não tem pellet Tá com tu? Tá Acho que a Hunter é amigo Espera Me perseguindo Cagapunda Ele viu que o Hunter é novo O mapa é novo Uhum Eles perguntam que já cai na ranqueada já? Acho que não Não dá não Não Normalmente eles tipo Eles deixam uma semana só no No jogo normal Pra ver se Se o povo gostou, se não gostou Se o povo detectou que nenhum do Golden Cave Aí eles não botam Ai que mentira Ai, não vai pra cadeira ainda não Não vai pra cadeira Espera um pouquinho Tá vendo essa máquina? Vai dar tempo pra terminar Vai dar tempo pra terminar Oi Painter Este é o Embra ainda Ele deu um coisa um Acessório é Não fecha a janela Ai achei a minha casa aqui Ah já quebrou a janela aqui Nossa da minha casa Nossa que falta de educação Ela é gordo Ele tá com skin Essa skin aqui também é rara Viu? Que ele tá usando Vixe cacá Ei Marcos Vai passar lapinha porra Eita Ai vai lá pra tirar nele Ele é que eu vou outro boneco E tanca, imagina Não tem como usar o boneco Estunado A dungeon tá aqui Nem sabia que a dungeon nasceu aqui Marcos no Hunter Marcos Puta que pariu O Hunter vindo na sua direção E tô continuando Mas ali tem uma parede Morri Bye bye man Tchau Tchau Enquanto isso eu vou explorar de fantasminha Descanse em paz R.I.P. A dungeon É Deixa eu ver Como é que eu posso dizer onde daqui Nós passamos pela dungeon Eu sei Só que a Bruna Sabe a que é a Bruna Não adianta nem te dizer que eu não vou saber É mas eu vi ali Tem uma máquina lá inclusive Acho que o Hunter tá nela Era um cantinho do mapa Pronto No cantinho do mapa Ai que horror que tá perto de mim Ai mulher tô super lagada Meu deus Ai mulher tô super lagada Meu deus Ui A Bruna tá indo direto A máquina do poxa Ui tem um bonecão aqui Meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ele ativou o boneco Ai ele deu dp Ai meu filho vai esperar meu perfume Ai tô na dungeon Ai tô pingando Ele vai fazer o negocio Bruno de Dar o hit Se ela é portada no hit Ele dá uma pausa e dá o hit Olha mulher do fio O kite da gata Tá passada Nem sabia que ia pegar Ah essa máquina tá muito boa Vem atrás de mim Ah foi em tu Tá Ai meu deus Tá erradendo Ai tu tá aqui Coitada Eita Vou sair daquilo Bruno Tem um boneco atrás de mim Tem um Um cabetão atrás de tu Tá Tá na máquina Iiii O boneco te perdeu Olha que eu veneno Perdeu uma porra Perdeu uma porra Isso que eu peguei em outra máquina Olha que eu veneno Tem... Três bonecos e o Hunter atrás de tu Tá Prime O que é isso? Tu viu o negocio branco Marcos que eu peguei? Eu não Ele saiu Tô indo pra um portão aqui que eu não sei de onde é que é mas... Oh Ta até ela Ita, mulher Aiei eiai 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 eiai… Errou blink Ele não errou não. Ele errou só por causa do... Por isso porque elou Ele ela errou por causa do meu dash Gente olha isso que eu uso lá embaixo aqui aqui bonitinho os guarda-chuvinha voando tinha nem visto tá aberto aqui esse botão não sabe mais não aí tem um boneco mulher eu já amei que tá nesse mapa aí eu também nem lembro nem sei onde é a danja o gata isso aí no meio no cantinho do mapa e agora aí não voltou eu fingi se eu tivesse pulado ele tinha voltado naquele lugar marcos imagine de dançar nossa perfeito ai maravilhoso no início do mapa pois é de cantres é boa não ia pegar é boa